A deputada Marília aprovou uma lei na Assembleia criando, instituindo a cultura da paz e agora todas as escolas, todos os projetos que já desenvolvem de alguma forma a cultura da paz se unem para um mesmo objetivo. Eu acho que nós somos capazes sim, desde que estejamos unidos numa mesma causa. E a causa é contra o bullying, é contra o uso de drogas, é contra a violência contra o professor, contra o aluno, é pela paz. Garantimos essa lei, mas não apenas porque nós imaginávamos que essa lei iria fazer a diferença, mas principalmente por usar todos os atores. Nós conversamos com pais, com alunos, conversamos com os técnicos da Secretaria de Educação, temos grandes parceiros como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, que também está nessa empreitada, e outras instituições parceiras, para que o Educapaz não seja apenas um projeto bonito que fique no papel. Então esse é um programa, é um projeto de lei, é um programa de Estado, que vai permanecer aí discutido de maneira transversal em todas as disciplinas, e também as escolas promovendo teatro, arte, cultura, oficina, todos voltados para esse tema da paz. No meu ver, o programa Educação para a Paz irá ajudar a combater a discriminação e trazer o respeito nas escolas e aos alunos. As escolas militares, elas fazem parte do projeto, são parceiras do projeto, o E-Paz é fomentar nas escolas do nosso Estado a cultura de paz. Essa cultura, ela dá qualidade ao ensino, e você deixa de ter outros conflitos na escola e passa a perceber o espaço da escola como um espaço apenas para a educação, para a aprendizagem, para o ensino, para o conhecimento. Legenda Adriana Zanotto